Seja bem-vindo ao canal, eu sou a Mônica e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas pilosas. Por que elas são pilosas? Este é um vídeo a convite da Ruth, Prof. Ruthinha. Tem um canal muito bacana, com muita variedade de plantas suculentas, com informações bacanas, importantes, que auxiliam a gente, ajudam a gente no cultivo das nossas plantinhas. Tá bom? Então, eu convido vocês a irem ao canal dela. Deixam curtir, se inscrevam, se gostar do canal, com certeza vão gostar. Convidar vocês a irem no canal da Thais, no meu pedacinho do jardim. Pois a Thais, que nos informa no seu vídeo, que os pelinhos são estruturas de própria sobrevivência da planta. Não simplesmente para ornamentar ou deixar ela mais bonita, mas tem função, tem a função de auxiliar na captação de umidade do ar, da água, como uma forma também de reter água. A primeira suculenta que eu vou mostrar para vocês é este cacto. Vocês vão me desculpar, mas eu não sei o nome desses cactos. Apenas acho eles bonitos e tenho eles aqui no meu cultivo. Bastante resistente, então vale a pena também. Quem gosta aqui dos espinhudos, porém, apesar dos espinhos, eles têm pelinhos. E ficam muito bonitos. Olha este, que fofo. Não é? Então dá para ver nitidamente os espinhos e a parte branca que parece um pelinho, um algodão. E tem esse bonitão, brilhoso, muito bonito. Além dos pelos, ele também tem espinhos. Tá vendo, eu passo a mão, esse barulhinho é do espinho. Pelo espinho. Então engana bastante, né? Olha que lindo que ele está. Aqui está a florzinha ainda. Bastante floração. Tem um botãozinho aqui no meio. Lindo. Esse é bem grandão. E aqui, essa colher de cobre, junto com a colher de prata, também tem pequenas estruturas. É como uma camurça também. Você sente ao toque. Olha que lindeza. Olha que colheroma. Bem linda, né? Colher de cobre e colher de prata. Estão uma arvoretinha aqui. Orelha de coelho. Olha que belezinha. Vale a pena ter. Muito fácil de cultivo, pessoal. Linda, linda, linda. Vai brotando nas laterais do tronquinho. Está uma arvoretinha também. Também. Olha que fofura. Linda. Olha como ela cresce. Eu prendi aqui. Olha. Está vendo? Ela estava tombando. Eu vou ter que replantar e afundar mais o caule dela, acredito. Olha. Que bonitinho. Parece um lacinho. Um algodãozinho. É a minha equivéria cetosa. Linda. Como diz a Rutinha, que é a mais cetosa de todas. Campeã. Essa também é uma equivéria cetosa, porém cetosa diminuta. Porque ela tem as folhas menores. Olha. Um verde mais claro. Maravilhosa. As duas. Essa minha ainda está no potinho 11. Porque eu trouxe para replantar. A minha eu perdi. Um chuva e sol. Tinha trocado ela de lugar. Acabei perdendo. Ela queimou todinha. Na verdade, tenho mais uma. Que vai aparecer aí no vídeo. Tá. Mas como ela é muito fofa. Eu trouxe mais uma. Para completar o arranjo. Que tinha queimado. Esta é a equivéria pulvinata. Conhecida como planta pelúcia. A minha está escondidinha aqui. Está pendente. Olha quanta arte floral aqui embaixo. Vou replantá-la. Para ficar bem bonita. Ela vai ter que sair daqui mesmo, né? Com a reforma. Olha as bordinhas. Essa fofa. Que é a patinha de urso. Olha que linda essa. Linda, né? Vários pelinhos nela. Estão vendo? Parece uma camurça. Eles não são tão expostos, né? Você percebe ao toque. Muito linda. Esse meu está uma arvoretinha. É lindo. pulvinata frost. Olha. Ela está com brotações. São rosetas. Não são haste floral, não. Olha o pelinho dela. Vamos ver se a gente foca. Olha que lindinho. E também uma camurça linda. Esta é a lindinha da Equeveria rondele. Porém, cristata. As sardinhas ou pelinhos. Muito charmosinha, né? Ela é parecida com a Equeveria cetosa diminuta. Chama-se sinocráceola ianunensis. Iunanensis. Tem que se labar, né? Senão você erra. Também, olha. Microestruturas. Parece um veludinho. Veludinho. Vesta maravilhosa. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Bem a crista dela. Porque ela é uma cristata, né? Deixa eu virar aqui. Olha. Essa. Tenho como espelhinho. Uma fofa. Aqui temos essa lindinha. Não dá para parecer tanto os pelinhos. Quanto a cetosa. É menorzinho. E aqui, lindinho, lindinho. Peludinho. Temos esse ripsales. Lindo. Ele deu muita florzinha este ano. E agora, então, vieram os frutos. Olha a quantidade de bolinhas vermelhas. E olha os pelinhos. Linda. Da família dos cactos, né? Os ripsales. Aqui são outras que ficam aqui no cantinho. Junto com essas flores de cera. Olha. Deixa eu aproveitar e mostrar esta. Belle. Olha como ela é linda. Né? Não abriu todas as flores. E deixo um grande abraço para todos. Finalizando este vídeo com a Equeveria Paula. que está aqui uma colônia delas. Olha mais bebês vindo aqui no centro. Olha como ela está linda. Também de muito fácil de curtir. Tchau, tchau.